Mais coisa pra cá também. A gente fez umas salinhas e tal. Eu vim daí, ficou bonito. Tem salinha ali também. Que susto, irmão. Nossa, meu Deus do céu. Viado, corno, vaiola. Tem como tirar o bagulho agora. Tem que matar. Tá comido? Boa. Always has been. O que foi? Ele caiu no voo de novo.